Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa campanha aqui, e galera, eu tava pensando aqui, tá, basicamente eu tenho que esperar 100 dias aqui, então, eu vou fazer um corte, eu vou ir fazendo cortes, e se decisões foram aparecendo, por exemplo, a nova pesquisa aqui, coisas desse tipo foram aparecendo, eu volto só pra contar o que que é, mas vamos um cortezinho, deixa esse tempo passar aqui, simplesmente que eu não quero deixar vocês, sei lá, assistindo eu ver o passar do tempo aqui, let's go, baby! Aqui galera, equipamento de infantaria melhorado, né, maravilhoso isso aqui, então agora eu vou pegar os bônus pra pegar essas coisas aqui à frente do tempo, mas antes disso, eu vou pesquisar meu equipamento de suporte, porque eu quero engenharia, e eu quero muito companhia de manutenção, engenharia, companhia de manutenção, e talvez recon se dê certo, tá, mas vamos aqui com os equipamentos de suporte right away. Galera, o fanatismo de geológico acabou de ser pesquisado aqui, isso é muito bom, eu não tenho farm suficientes ainda pra pegar isso aqui, eu poderia ir com esforço nuclear, que também dá uma ajuda, mas na verdade eu vou com esforço em equipamentos agora, que eu posso pegar equipamentos à frente do tempo, vai valer muito a pena. Galera, eu vou fazer deployment nesses caras mesmo eles não tendo artilharias, tá, vou fazer isso, tô devendo aqui um pouco de artilharia, mas isso tá ok, acho que isso aqui tá bem ok na verdade. Eventualmente eu terei essas artilharias, espero, espero. Galera, eu vou pegar isso aqui, a velocidade de pesquisa de armas e equipamentos, porque eu vou pesquisar armas e equipamentos basicamente agora, além disso, pesquisa atômica acabou e equipamento de suporte também, isso aqui tá muito à frente do tempo, vai demorar demais, mas eu acho que eu já vou com isso aqui, porque daqui a um ano nós teremos pesquisado basicamente todos os bônus possíveis pra tecnologia, tá, então isso aqui vai ser muito bom pra pesquisa, perdão. E além disso aqui, a primeira coisa que eu quero é engenheiros, tá, engenheiros vale muito a pena, deixa eu, right away, colocar equipamento de suporte aqui e eu vou colocar três fábricas pra equipamento de suporte, nós vamos precisar muito, talvez até mais, tá. Deixa eu ver quantas fábricas eu tenho aqui, eu tenho algumas, vou fazer isso, vou fazer assim, pronto. Quero pelo menos duas fábricas, right away, precisando de equipamento de suporte, nós vamos precisar de muito equipamento de suporte. Equipamento de infantaria eu tenho alguma coisa, e fora que é muito mais fácil eu pegar equipamento de infantaria nessas guerras que eu tô fazendo que equipamento de suporte. Então, só, let's go, baby. Equipe de combates, maravilhoso, galera. Vou continuar descendo aqui nas doutrinas, vale muito a pena descer doutrina, sempre. Esforço em equipamento, maravilhoso. Vamos com mais um foco aqui então com esforço em equipamento nível 2, ok? Estamos quase lá, galera, quase a ponto de declarar guerra aqui na Costa Rica. Ok, galera, eu tenho objetivo de guerra, tá. Eu posso declarar guerra na Colômbia no dia 30 de junho. Vou esperar eu vencer essa guerra aqui primeiro, pra depois realocar os soldados pra esse lado aqui. Então, eu quero declarar essa guerra na Costa Rica right away. Ok, perfeito. Eu vou ativar isso aqui e vou ativar essas ordens aqui pra acontecer. Por favor, faça isso aqui. Vamos forçar isso aqui e vamos ver se essas coisas vão dar certo. Eu tenho esperanças que não tem... Uau, a gente tá simplesmente arrebentando tudo aqui. Você tá me convidando pra facção? Não, Japão. Thank you, mas não. Nem vai precisar. Os caras vão capturar antes das minhas unidades azulzinhas chegarem. 10 de junho, eu tenho que ficar de olho nesse tempo aqui. Não perder o timing. É, foi bem rápido o que aconteceu. Foi bem rápido. Não deu nem tempo desses caras chegarem. Ok. Eles vão ali, eles. Dia 13 de junho, perfeito. Vamos pegar um pouco de equipamento aqui pra gente. Tchau. Você. Deveria que eu tenha capturado. Perfeito. O que você tem aqui de equipamento pra gente? Basicamente, combustível e equipamento de infantaria. Foi o que ele me deu. Tudo bem. Eu aceito. São ótimos equipamentos. Deixa eu pegar tudo aqui. Tomar todos os estados. Terminar. Ok. Maravilhoso. Thank you, thank you, thank you. Vamos pausar isso aqui. Vocês. Por favor, venham pra cá. Right away. E essas duas unidades aqui, eu vou querer que eles... Deixa eu ver aqui, galera. Eu queria que eles invadam aqui. Tirar isso aqui. Vocês agora conseguem vir pra cá? Conseguem. Quantos dias? 14 dias. Eu tenho 14 dias? Eu tenho exato 14 dias. Uau. Vamos esperar então, galera. Deixa esses caras se reposicionarem aí. Vou esperar os 14 dias e daí nós vamos declarar a guerra na Colômbia. Esses caras aqui não estão nem um pouco afim. Isso aqui vai ser interessante. Let's go, baby. Let's go. Bom, galera. Vamos lá, tá? A primeira coisa que eu tenho que fazer é declarar a guerra à Colômbia. It is what it is. Só vamos. Pum. Quando a coisa aqui estiver um pouco mais controlada, daí eu vou declarar a guerra... Eu vou justificar na Nicarágua e na Venezuela, tá? Mas vamos fazer isso aqui. Eu espero que essas invasões navais funcionem. Vocês... Deixa eu ver. Vocês deveriam estar patrulhando essa região, né? Então, o que deveria acontecer... Por favor, isso. Pronto. Ok? Por favor, ajudem meus caras a fazer a invasão deles. Langais. Ok. Foram. Em teoria, foram. Vai funcionar? Não tenho a mínima ideia. Mas em teoria, foram. Let's go, babies. Ok. Já tem uns caras descendo aqui. Maravilhoso. E agora eu vou forçar ataque aqui. Vou forçar ataque aqui. Talvez seja uma guerra rápida. Talvez não. Esses caras chegarem aqui. Os azuis. Comando azuis. Beleza. Esse cara já chegou aqui. Maravilhoso. Eu gostaria que um viesse pra cá. E o outro, inclusive, viesse pra cá e tomasse Medellin. Ok. Os caras não tão protegendo ali em cima. É sério isso? Fala sério. O que que esses caras tem, né? Fala sério. Deixa eu tirar toda essa linha aqui. Por favor, faça uma linha aqui. Eu vou fazer uma linha de ataque pra vocês. Mas eu não pretendo usar ela. Eu pretendo que vocês, de fato... Vocês façam isso. Vocês vão pra cá. Pronto. Alguma coisa assim. Tá embaixo, aparentemente, eu estou empurrando. Que é lindo. E esses caras aqui, incrivelmente, eu também estou empurrando. Que também é lindo. Então, ok. Let's go, baby. O equipamento deve estar sendo torrado aí. Isso tá ok. Tenho que pedir mais aço dos senhores Estados Unidos ali. Por favor, senhores Estados Unidos. E... Deixa eu fazer ataque a comboios. Talvez seria interessante... Cadê? Deixa eu fazer ataque a comboios. Nessa região aqui. Pra bloquear o comércio. O possível comércio da colônia. Você aumenta o War Exaustion dela. Coisa desse tipo. Você vem pra cá e pra cá. Os caras, right away, tiveram que vir defender isso aqui, né? Estão levando uma surra aqui embaixo. Ok. Acho que essa guerra tá controlada, galera. Eu vou tentar justificar já. Vai funcionar? Não tenho a mínima ideia. 125 dias. Uau. 125 dias. Eu não sei se eu já terminei a minha guerra. E aqui. 125 dias também. Essa guerra contra a Nicarágua é uma guerra um pouco mais rápida. Como eu tenho o controle dos mares, eu fico tranquilo de justificar neles. Eu não sei. Bom, vamos lá. Vamos fazer isso. Vamos fazer o que nós temos que fazer. Só vamos justificar. War Mongers. Pegamos os caras bem desprevenidos aqui, né, galera? Você pode vir pra cá e forçar Bogotá também. Isso é uma boa. Vocês viram pra cá. Aí... Forcem aqui. Pra cá, forcem aqui. Pra cá, forcem Bogotá. A ideia é pegar Bogotá o mais rápido possível. O problema é que esses caras aqui estão recuando, né? O fato desses caras aqui estarem recuando é uma porcaria. Isso significa que vai chegar mais e mais soldados aqui toda hora. O fato dessa unidade aqui também tá segurando é uma porcaria também. Vou ativar isso aqui. Você não pegou nenhuma trace? Ainda não, né? Você já pegou. O que você pegou? O que você pegou? Nada. Só nível mesmo. Ok. Nível já é bom. Você pode atacar aqui. Aqui e aqui, talvez. Não tem problema. Pode tentar ajudar essa front aqui. Ah, o cara colocou mais unidades aqui. Que porcaria. Que pena, na verdade. Que pena. Que triste. Significa que nós vamos gastar mais equipamento do que o necessário. Eles não tem... Bom, eles tem sim. É impossível chegar aqui, hein? Aqui tem zilhões de unidades. Defendendo ali. Isso aqui tem quatro unidades aqui. Uau! Meu Deus, a Colômbia tem muita unidade. Tá. Deixa eu fazer uma coisa aqui importante. Delimitar o espaço desses casos. Que faça isso e isso. Você já tá com a sua ordem. Você tá com a sua ordem. Vocês estão com a sua ordem. Vocês estão com a sua ordem. Perfeito. Vou derrubar esse cara aqui de Medellín. Espero eu. Os caras não estão recuando. Aqui eles estão recuando pra cá. Ok. Esses caras aqui estão vindo. Você tá vindo pra cá. Talvez uma dessas unidades deveria tentar parar esse cara aqui. Vou ver parar esse cara aqui. Não quero que eles façam reinforcement em lugar algum. Vamos, guys. Os caras aqui estão correndo violentamente. Eu vou ver o ataque. Não, não, não. Boa. Eu tenho que parar esses caras aqui. Right away. Deixa eu construir. Oh, Deus. Eu consigo construir aqui em cima. Então, vamos construir aqui em cima. Vamos, guys. Como é que eu tô de equipamento? Ainda tem. Por incrível que pareça. Esses caras aqui estão enfrentando a travessia de rio aqui gigantesca. Mas acho que tá dando certo. Ok. Peguei Medellín, certo? Maravilhoso. Esses caras aqui estão sofrendo aqui agora, né? Só que agora eu quero invadir Bogotá, eu acho. Ou será que eu quero ajudar a vir pra cá? Eles têm algumas unidades pra cá. Eles têm algumas unidades aqui. E as unidades eu deveria estar parando elas de alguma forma. Por exemplo, assim. Quero ajudar aqui ou aqui? Vamos pro Bogotá de uma vez por todas, né? O problema é que eu acho que isso aqui não vai ser o suficiente. Porque esses caras estão com a travessia de rio aqui. Isso aqui não vai cair, né? Isso é ruim. Isso aqui não vai cair. Eu tenho uma travessia de rio aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver. Ele vai me atrapalhar infinito. Mas o lugar a se forçar... Deixa eu ver. Talvez o lugar a se forçar seria esse. Mesmo esse lugar aqui é ruim. Eu tenho que chegar por aqui, ó. Aqui. Esses lugares aqui são os lugares que eu tenho que chegar. Isso aqui vocês não vão ganhar tão cedo, eu acho. Não sei. Vamos tentar. Esses caras aqui estão dando reinforcement aqui, tá vendo? E isso não é bom. Seria interessante que alguém parasse esses caras aqui, por favor. Thank you. E vocês, ao invés de atacar aqui, então... Ataquem aqui, vai. Boa. Uau, sério que aqui é menos 26 pra ataque? Sério isso? Holy cow. Hum, talvez não. A gente tá indo bem aqui. Vou tentar forçar esses caras aqui. Ai, que alemão declarou as guerras deles, ok? Ah, isso aqui vai ser complicado, galera. Cancela isso aqui. Deixa esses caras andarem, tirar unidades ali e tudo mais. Eu quero... Eu realmente preciso forçar esse meio aqui pra ela. Esse meio aqui é um ótimo divisor. Esse lugar aqui que eu tô forçando também é um bom divisor. Boa. Inclusive, eu tô ganhando aqui. Força equipamento. Boa, boa, boa. Vou pegar isso aqui também pra atilharia e tudo mais. Seria maravilhoso empurrar isso aqui de uma vez por todas. Boa, pera. Quem tá voltando? Nem sei. Tem alguém voltando pra cá? Sem desnecessário vocês voltarem, na verdade. Eu gostaria que vocês forçassem aqui. Sério que essa... Essa... Essa batalha aqui tá tão ruim assim? Ok, agora sim. Agora sim. Vocês podem vir pra cá, forçar aqui. Aqui e aqui. Esse lugar aqui tá sendo forçado. Uau! Quantos equipamentos eu tenho? Ainda tem muito equipamento, por incrível que pareça. Fica de olho na distribuição deles. Eles estão trazendo tropa pra ali. Tá ótimo. Eles estão tentando fazer reenforço aqui, tá vendo? Então eles estão perdendo unidades vindo pra cá. Tá ok também. Hum... Isso agora vai ficar meio muito ali. É, eles estão colocando unidades aqui, né? Eles estão fazendo reforço lá de pouquinho em pouquinho. Se eu não parar esses caras aqui de alguma forma... Eles vão continuar fazendo reforço. Porém tem esses caras aqui ainda também pra parar. Isso aqui é um push... Terrível de se fazer. O que você tá fazendo? Tô tentando avançar ali? Isso não é uma boa ideia. Isso aqui tá sendo avançado, ok. Posso ativar isso aqui? Posso. Ah... Vocês podem parar de atacar aqui. Isso não tem necessidade, basicamente. Vocês estão forçando aqui, ok. Engenheiros, boa, boa, boa. Eu quero isso aqui agora. Quantos equipamentos de suporte eu tenho? Não muitos. Se eu mudar você pra cá... Eu preciso de quantos equipamentos de suporte no total? 720. Uau! Tentar reunir um pouco mais. Deixa eu ver isso aqui. Que raio de motivo você tá atacando aqui, né? Vai entender. Isso aqui tá ativo, né? Isso aqui também. Isso explica. Não pegou nada. Com a ideia, um BR de ruim 4. What? Tá. É hora da gente começar a fazer aquele esquema. Esses quatro aqui tão fugindo, tá vendo? Vocês ataquem. Esses dois aqui que tão aqui, fiquem aqui. Uma das coisas que eu quero fazer é trazer isso aqui pra cá. Porque eles tão fazendo... Eles tão tentando rebalancear ali, que é uma porcaria. Esses caras aqui já... Esse cara aqui já desistiu de atacar, né? Tá ok. Precisamos de pessoas pra nossa causa. Perfeito. Por favor, vocês não vão pra lá. Vou precisar de vocês continuando esse punch aqui. Só segura aqui um pouco. O supply aqui tá complicado, mas vai dar certo. Deixa eu reunir com esses caras aqui. Fico apertando H aqui pra eles... Se recuperarem. Depois eles atacarem de novo. Esses caras aqui, menos você e menos vocês podem atacar. Esses dois caras aqui podem parar. Perfeito. Como que eles colocaram mais utilidades aqui? What the fuck? Quem veio pra cá? Ah, é daqui agora. Oh, crap. Fala sério. Filho da mãe. I hate you. O jeito vai se esforçar aqui mesmo. Não tem jeito. Filho da mãe. Isso aqui ia cair com certeza. Por favor, não façam isso. O ataque aqui. Esses caras provavelmente estão vindo pra cá e não pra cá. De qualquer jeito eu tenho que parar vocês. Vocês, por favor, ataquem aqui. Esse cara aqui tá descendo. Então vocês parem esses caras aqui. E é isso. Vamos lá, baby. Mais um push em terreno terrível e se atacar. Não sei. Eu acho que eu consigo derrubar com uma unidade aqui só. Vamos ver como é que tá essa situação aqui. Se esses caras começarem a se mover eu tenho que atacar eles de algum lado. Você ataca aqui. Esses dois, por favor, dê uma pausa aqui pra recuperar equipamento e organização e tudo mais. Acho que você também vai ter que dar uma pausa. Você também vai ter que dar uma pausa. Os caras estão atacando ainda. Perfeito. Yugoslavia capitulou. Esses caras aqui estão sofrendo. Esses caras aqui vão ter problemas. Continue atacando aqui. E você vem pra cá e pra cá e um desses caras vem pra cá e ataque aqui pra parar esses caras. Não quero que esses caras façam reforço aqui embaixo. Eles estão quase conseguindo fazer isso. Vocês todos atacam aqui. Vocês todos atacam aqui. Vamos tentar fazer o push final. Aquele cara vai conseguir dar reforço lá embaixo. Segurar isso aqui é terrível de chato. Olha que malditos. Vou ficar de olho em muita coisa aqui. E vocês no final das contas não conseguiram puxar isso aqui, né? Que coisa. Cinco quatro três dois perfeito. Vocês dois ataquem. Oh God Tá vem pra cá e pra cá whatever Ok Olha só Olha os malandrinhos aqui I see you Tem alguém aqui com organização decente? I see you Ok Agora eu quebrei os caras Boa Então agora deixa eu derrubar isso aqui Se derruba aqui Vocês se defendam Esses caras podem forçar aqui e pronto Boa 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 Eu tenho que eliminar esses caras de alguma forma Vai dar a época de eu declarar guerra nesses caras, né? Não Ainda não Tá longe Ok Menos bom Vou pegar mais alguma coisa decente aqui Acho que não Menopower não preciso Nada aqui Ok Deixa esses pontos juntarem Na verdade eu quero Vou fazer propaganda de guerra Why not? Vamos forçar esses ataques aqui até esses caras quebrarem Vocês por exemplo O que tá rolando aqui? Indo pra onde? Lá pra cima? Eu ia continuar forçando aqui na verdade Vocês por exemplo poderiam forçar aqui também Basicamente o que eu tô fazendo aqui é destruindo esses exércitos Nada além disso Vocês podem parar aqui também Você pode parar aqui também Perfeito Ainda tem algum equipamento que é maravilhoso Tá meio bagunçado mas ok Quero que esses caras recuperem a organização por favor Os caras aqui tão sofrendo atrito infinito Agora vocês ataquem aqui por favor Pronto Depois vocês se reposicionem Inclusive tem linhas aqui sobrepostas Essa linha aqui e essa linha aqui estão sobrepostas Tudo bem Vamos primeiro destruir essas unidades aqui Simplesmente pra gente não ter que rodear isso aqui de unidades E assim eu libero esses caras E assim eu posso usar esses caras nos ataques aqui na frente Mais uma doutrina Perfeito Vocês por favor Ok Se posicionem por favor automático E agora chegou a hora de forçar a Bogotá Tem duas unidades aqui sendo destruídas Perfeito Eu não quero que eles recuperem organização tão fácil assim Então vocês dois atacam aqui Vocês três não deixem esses caras Eu falei vocês três Vocês dois ataquem aqui Vocês dois ataquem aqui Vocês seis venham pra cá e pra cá A outra metade vem pra cá e pra cá Vocês dois venham pra cá E ataquem aqui Se os outros se posicionem onde eles quiserem vocês ataquem ali Estão ok e os outros caras se reposicionem simplesmente pra defender Acho que isso tá ok Let's go Baby Se fosse um equipamento Maravilhoso Eu poderia ir com o que? Produção aérea Produção naval Supressão de resistência Tem mais nada que o que Ainda tá longe Vamos com esse forço nuclear então É Pode ser E agora é hora de derrubar a Bogotá Grécia juntou os aliados etc, etc Nada que nós já não tenhamos visto Se eu conseguir clicar em você Seria maravilhoso conseguir empurrar isso aqui aparentemente é impossível O que vocês dois estão fazendo Vamos pra cá e pra cá vai Vamos empurrar esse lugar aqui Manda precisa de vocês Os dois estão forçando ali tá beleza Você entra no lugar Esses dois dão uma descansada Bogotá nós estamos ganhando O que vocês estão fazendo Vocês na verdade deveriam estar no de cima também Fiz caquinha ali mas whatever Essa unidade aqui poderia atacar Com certeza eu já excedi meu Combat Witch ali por muito Esses caras aqui estão sendo empurrados sério Então para de fazer força aqui Faz aqui Faz força aqui vai Esses caras aqui eu não quero empurrar eles basicamente Dá uma descansada aí vai Oh crap eu estou empurrando eles Porque se eu empurro eles ele vai vir para cá ele vai pegar recurso e vai tentar defender Bogotá Então empurrar eles não é uma boa coisa Será que estão forçando isso aqui faz meia hora Dois caras indo embora Fala sério Bom Whatever Então vamos vamos empurrar aqui vamos ganhar isso aqui e vir para cá Talvez valha a pena Já teve melhor do que 73 tenho certeza Caramba que dificuldade que dificuldade que dificuldade atravessando de rio mais montanha igual a câncer com certeza com certeza vamos ver os debuffs aqui Oh God pera eu posso declarar guerra no Nicaragua That's not good como é que eu vou fazer isso vamos para lá usar essas unidades para derrubá-la essas unidades azuis minhas são unidades mais fracas acho que vocês se lembram disso quer saber eu quero ganhar isso aqui agora porque eles estão conseguindo dar reinforcement ali de alguma forma grande parte está vindo daqui não esses caras tem grande parte descendo na verdade mas isso aqui eu acho que vai cair já não o Japão sai para lá deixa eu fazer uma coisa deixa eu fazer uma pausa no ataque aqui vocês ainda não se posicionaram está ok quanto equipamento de suporte eu tenho o suficiente para eu não o suficiente mas quero colocar engenheiros aqui acho que vai fazer uma bela diferença esses caras estão saindo daqui estão aliviando aqui como eu imaginei eles estão indo tentar fazer ajudar as outras posições provavelmente eles estão vindo para cá quero tomar essa posição aqui se eu tomar essa posição aqui isso aqui vai ficar bem melhor de fato eles estão tentando repor soldados nessa ponta aqui para não perder aquele front sério que esses caras vão segurar não é possível quanto que eu posso atacar 11 de janeiro a gente está em novembro está tranquilo ok faça isso e aqui não está indo fala sério eu não vou conseguir empurrar isso aqui não vou ok uau vou segurar isso aqui um pouco para os caras se recuperarem além disso vou fazer esse ajuste aqui também os caras estão se reposicionando aqui deixa eles terminarem de andar tem alguém inclusive tentando pegar isso como eu imaginei tinha alguém tentando pegar tudo ali os caras já caíram até assustei galera sério até assustei de verdade eu não esperava aquilo ali foi meio rápido vocês eu quero uma linha aqui eu quero que vocês forcem para cá vou tirar essas divisões daqui é que vocês forcem para cá perfeito estou só esperando esses caras perderem perderam você vai tirar mais um unidade aqui maravilhoso sério se você for tirar mais um unidade aqui isso é maravilhoso está de zoeira comigo é sério isso nem estou acreditando uau ele tirou mesmo ok então seis três aqui caramba eu não vou conseguir selecionar o certo tem mais de um indo para lá ok seis ataquem aqui seis ataquem aqui seis ataquem aqui pronto alguém ajude ajude bogotá alguém ajude bogotá porque bogotá vai cair let's go baby vai dar tempo nem deles tentarem ajudar aquilo ali venezuela quanto tempo 162 162 dias quero 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 ver porque assim que esses caras se movimentarem vocês cheguem ali e ataquem para cá esse cara que está vindo para cá você já deveria você pode vir para cá e atacar aqui talvez só para parar aquele cara tem que ficar de olho nessas quatro unidades ali também mas o fato de eles terem tirado o cara dali foi muito ruim para eles eles vão perder bogotá agora com certeza uau gastei bastante equipamento aqui o pior que eles nem estão tentando ir lá ajudar galera vai entender manutenção maravilhoso eu quero recon eu preciso muito da minha indústria também elas estão vindo para cá será eles estão batendo retirada para cá não é possível o que meu jogo travou não jogo não trave quero isso aqui está muita fábrica ainda eu quero sei lá quero alguma coisa neutrinas de isso aqui o de submarino ok vamos descer aqui os caras realmente não estão se movendo e eles vão deixar aqui cair very interesting muito interessante a sua astúcia aqui legal capital abandonar capital capital para que totalmente desnecessário capital ok foi equipamento de infantaria tudo mais etc maravilhoso galera a hora de encerrar esse episódio né esse episódio ficou gigantesco meu deus meu nome é Waka mais que é um prazer ter vocês comigo vamos continuar fazendo os frontos aqui planejando contra a Venezuela aquele abraço até mais tchau tchau